O jogador Vina já está no BID e está apresentado também oficialmente. Bom jogador, vem do Ceará, um jogador eclético. Renato pretende aproveitá-lo como um segundo atacante e, em princípio, em sendo o segundo atacante, poderia barrar Ferreirinha. Eu gosto do Ferreirinha, mas ele vem decepcionando. Vem decepcionando todo mundo, a torcida, a imprensa, o técnico Renato Portaluppi, o que é surpreendente, porque teve um bom período para se recuperar, um bom período para descansar, um bom período para se readaptar aos novos companheiros, mas parece um tanto quanto acabrunhado, fazendo jogadas até inimagináveis, chutando contra o zagueiro, querendo passar pelo meio, tomando a pior das decisões, concluindo quando não é para concluir, cruzando quando não é para cruzar, não chutando quando é para chutar, enfim, não está bem. O Ferreirinha. Time reserva do Grêmio em Juiz é razoável isso, não é? Ruim para a comunidade lá da Colmeia do Trabalho, que gostaria de ver Cristaldo, Luizito, Carvajo, mas fica para a próxima, né? E a próxima sabe-se lá quando é, né? Porque o ano que vem, por exemplo, se cumprir a tabela como ela está sendo feita, o São Luís é a Porto Alegre jogar com o Grêmio. Isso se não cair de divisão, porque o São Luís depende de resultado contra o Grêmio. Se especulou uma possibilidade de quadrado, inclusive aquela foto que eu publiquei na Churrascaria Barranco deu muito pano para a Mangla, né? Ninguém deu crédito, mas fui eu que obtive aquela foto com um amigo lá de São Borja. O Campinense, que joga contra o Grêmio, pode vender o mando de campo e o Grêmio jogar no Mané Garrincha, o que seria bom. Ruim para o futebol, né? Esse negócio de ficar perdendo alguma micro das micro vantagens tira um pouco a graça da competição, mas é problema do Campinense, né? Não é problema do Grêmio, que faria uma viagem bem mais tranquila até Brasília. Sérgio Rocher, goleiro do Nacional. Bom, esse chega, farda, joga e tem a credibilidade que os jovens do Grêmio não conseguiram atingir. Se não, eu acho que o Grêmio deveria dar mais uma experimentada no Adriel. O Nacional vai perder o Sérgio Rocher. Dá para assinar daqui a pouquinho até um pré-contrato. Eu acho que o Grêmio não vai deixar passar esta oportunidade. Uma coisa que está causando espécie, a demora do Jeromel. Já era para estar em campo. Sobre Campinense ainda, é o segundo time com mais títulos lá na Paraíba. 30 tem o Botafogo, 22 títulos tem o Campinense, que vai muito mal tanto no campeonato estadual quanto na atual Copa do Nordeste. Leston Júnior é o seu técnico, está lá apenas sete jogos. Na Copa do Nordeste é lanterna com apenas um ponto. Tem só uma vitória contra o Souza, quatro empates e duas derrotas. O técnico Leston Júnior, elogiado inclusive pelo Lisca, esta semana lá na Rádio Grenal. É isso. E mandar um grande abraço para o querido amigo Gatiboni, que é participante ativo aí do nosso... Cadê na Cativa? Participante ativo e consumidor do ativo, né? Poa Pet Care, na João Valig 2247, telefone 3377-2413, principal clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ativo eu e você na maior atividade sempre, 0800-003-1500. Maxi Econômica e toda a linha Ion Wellness. Você pode comprar e pagar em até 300 dias. Desco, vem para o descontasto, vem comprar barato. Desco, super e atacado. KTO.com, aposte para se divertir, aposte para ganhar, aposte só o que pode. KTO, Underline Brasil. Zé Pneus, maior revendedor. Godier, do Rio Grande do Sul. Masper, assessoria, ajudando mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588, fale com o doutor Milton Matana, você amigo prefeito, para ficar bem orientado. Conserta aqui celulares, 24 de outubro, 937, estacionamento em frente. Troque o telefone velho por um novinho em folha e pague em 10 vezes a melhor avaliação do seu usado e a melhor forma de você consertar o seu celular. Olá, na 24 de outubro, 937, estacionamento em frente. Tchau, tchau.